O Parque Arqueológico do Solstício, localizado no interior do município de Calçoene, no litoral norte do estado brasileiro do Amapá, é um sítio arqueológico conhecido por abrigar o Observatório Astronômico de Calçoene. O sítio, já conhecido pela comunidade científica desde os anos 1950, é constituída de pelo menos 127 rochas dispostas em formato circular, no topo de uma colina. Foi construído como um antigo observatório astronômico pelos antigos povos indígenas que habitavam a região. O círculo megalítico tem 30 metros de diâmetro, com pedras de granito com até 4 metros de comprimento. O círculo de Calçoene foi apelidado de Stonehenge do Amapá, numa refência à Stonehenge, na Inglaterra. As escavações no local, executadas por arqueólogos, estão sendo feitas desde 2006. Tendo por base as características de fragmentos cerâmicos encontrados nas redondezas do sítio arqueológico, arqueólogos estimam que a idade do mesmo esteja entre 500 e 2 mil anos. Um dos blocos de pedra do círculo megalítico foi posicionado de maneira que o Sol, durante o solstício de inverno do Hemisfério Norte, que ocorre em torno do dia 21 de dezembro, fique a pino sobre este, de maneira que sua sombra desapareça. Além disso, o posicionamento desta rocha é tal que a projeção de sombras durante todo o dia é diminuta. É este alinhamento de um dos blocos de rocha com o solstício de dezembro que levou os arqueólogos a acreditar que o local tenha sido no passado um observatório astronômico. E que ao observarmos o círculo megalítico de Calçoene, estamos, na verdade, a contemplar os resquícios de uma cultura avançada.